em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira vinte e um de novembro com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou cento e cinquenta processos das pautas número trinta e seis e número cento e setenta. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente Daniel Goulart e também participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. A sessão foi conduzida pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. Foi realizada sustentação oral pelo contador Ancomarço Vieira dos Santos em processo de Aurilândia, que foi retirado de pauta em seguida. Foram aprovados balancetes, editais de concurso público, processo seletivo, concessão de aposentadoria, entre outros. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.